Hey! A rainha é do poça! Toma louca! Tema! 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 Toma! Não foi em falta de aviso Não foi em falta de aviso Uma chamada da atenção Uma chamada da atenção Olha que te avisei Veja que te avisei Que um dia será um dia Um dia, um dia final A nossa história chegou no final A nossa história chegou no final Um ponto final Um ponto final Um ponto final Olha só pra ti Veja só pra mim Olha só pra ti Veja só pra mim Eu morrer Tema! 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 Não foi em falta de aviso Não foi em falta de aviso Uma chamada da atenção Uma chamada da atenção Fiquei saturada Mal e malmorada Fiquei malmorada Bem exatiada Fiquei saturada Com as tuas palhaçadas A nossa história A nossa história chegou no final A nossa história chegou no final Um ponto final Um ponto final Um ponto final E na minha mãe Um ponto final Um ponto final No ponto final E na minha mãe Olha só pra ti Veja só pra mim, olha só pra ti Veja só pra mim, amore Não vou em volta de aviso Não vou em volta de aviso Uma chamada da atenção Uma chamada da atenção Epa! Tama louca! Tama louca! Tama, 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 Tama Epi, sem news, akarja como no footage Rupi Music Uma chamada de atenção Uma chamada de atenção É de Pro Groove Beats Obrigado por assistir